Eita abraçado! Galera boa aí na borracharia, Vilemar! Olha eu nasci e me criei no vôo do carro, o meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade, e vai eu conheci o meu primeiro amor Queria pro roibô e ela não me apoiava, aí um relacionamento desabou Mandou escolher ela ou a vaquejada, e precisa falar com o mundo da capô Hoje eu pei mais apaixonado, mas eu não vou na minha cela Hoje eu pei mais apaixonado, primeira vaquejada e depois ela Hoje eu pei mais apaixonado, mas eu não vou na minha cela Hoje eu pei mais apaixonado, primeira vaquejada e depois ela Quando você me criei no vôo do carro, o meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade, e vai eu conheci o meu primeiro amor Queria pro roibô e ela não me apoiava, aí um relacionamento desabou Mandou escolher ela ou a vaquejada, e precisa falar com o mundo da capô Hoje eu pei mais apaixonado, mas eu não vou na minha cela Hoje eu pei mais apaixonado, primeira vaquejada e depois ela Hoje eu pei mais apaixonado, mas eu não vou na minha cela Hoje eu pei mais apaixonado, primeira vaquejada e depois ela Hoje eu pei mais apaixonado, mas eu não vou na minha cela E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois só se lida Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Amor, dono do bar Olha que puxa uma banda Hoje vai me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz cachaça pra arremesso Amor, dono do bar Olha que puxa uma banda Hoje vai me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz cachaça pra arremesso Vai! Bora tomar um! Mercadinho, o Luciano Bora! Mais uma semana que eu tô te ligando E você não atende Eu te mando mensagem e você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois só se lida E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Amor, dono do bar Olha que puxa uma banda Hoje vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz cachaça pra arremesso Traz cachaça pra arremesso Amor, dono do bar Olha que puxa uma banda Hoje vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz cachaça pra arremesso Traz cachaça pra arremesso Traz cachaça pra arremesso Bora, raqueza Abração, meu parceiro Jaxe dos Teclados Amor, salve do forró E chefe Forró do chefe E candidato Tava tudo bem, eu ia fazer a senha Era o último boi Andando ali pro lado, quase caído pra rata Veja só como foi Aí, pois era o boi, agora com meu pico Perdi minha namorada pra um vagueiro rico Aí, pois era o boi, agora com meu pico Perdi minha namorada pra um vagueiro rico Arraquei já, deu a ser de perder Mas o pior é ficar sem você Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti GR Produções Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Vai, vai Bora ver, André Barros A moçada Do mercadinho Raimundo Correia Tava tudo bem, eu ia fazer a senha Era o último boi Andando ali pro lado, quase caído pra rata Veja só como foi Aí, pois era o boi, agora com meu pico Perdi minha namorada pra um vagueiro rico Aí, pois era o boi, agora com meu pico Perdi minha namorada pra um vagueiro rico Arraquei já, deu a ser de perder Mas o pior é ficar sem você Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Lá vai o vaqueiro no meio do sertão Manda doituada com seu cala-la-lazão Segue o galope acompanhando o cabo Vou só engominar o dinho poeirado Tá aqui preparado, vai ter vaquejada Caminhão chegando, eu vejo na estrada Lá dentro da faixa, o boi tem que cair E tá aqui pra casa, o povo quer caldinho Tem vaqueiro, tem vaqueiro ruim Cabo derrubo o vaqueiro, vaqueiro derrubo o cabo Tem cavalo, tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim por essa vida apaixonada Respeita o vaqueiro, o herói do interior Vou derrubando o galo, pensando no meu amor Respeita o vaqueiro, o herói do interior Vou derrubando o galo, pensando no meu amor Vá vai o vaqueiro no meio do sertão Cada ovo voado é consertado lá na zão Segue o galope acompanhando o cabo Só engominar o dinho poeirado Tá aqui preparado, vai ter vaquejada Caminhão chegando, eu vejo na estrada Vá dentro da faixa, o boi tem que cair E tá aqui pra casa, o povo quer caldinho Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Cabo derrubou o vaqueiro, o vaqueiro derrubou o cabo Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim por essa vida apaixonada Respeita o vaqueiro, o herói do interior Vou derrubando o galo, pensando no meu amor Respeita o vaqueiro, o herói do interior Vou derrubando o galo, pensando no meu amor Eu era um vaqueiro pegador Que só andava rodeado de mulher Minha vida era um vaquejado e curtição Tinha uma pedra no lugar do coração Até que um dia levei um tiro certeiro Ela mexeu com a estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou Tô bem novinho, o vaqueiro se apaixonou Na suíte do vaqueiro só vai eu e meu amor Eu fui derrubar um boi, mas ela é quem me derrubou Na suíte do vaqueiro só vai eu e meu amor Eu fui derrubar um boi, mas ela é quem me derrubou Eu era um vaqueiro pegador Que só andava rodeado de mulher Minha vida era vaquejado e curtição Tinha uma pedra no lugar do coração Até que um dia levei um tiro certeiro Ela mexeu com a estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou Tô bem novinho, o vaqueiro se apaixonou A suíte do vaqueiro só vai eu e meu amor Eu fui derrubar um boi, mas ela é quem me derrubou A suíte do vaqueiro só vai eu e meu amor Eu fui derrubar um boi, mas ela é quem me derrubou Vai, vai, bora lá Sucesso novo! Por você fiz de tudo, a troco de nada Eu fiz tudo certo pra pessoa errada Deixei de ir pra festa, parei de beber Deixei meus amigos pra ficar com você Perdi o meu tempo que não volta mais Fudei por alguém que mudou muito mais Não é mais a mesma, não sei mais quem é Eu nem acredito que fiz tudo isso por essa mulher Se eu pudesse voltar Mudar no meu passado Não faria nada do que fiz pra te ver do meu lado Se eu tiver que mudar Só se for de endereço Eu vou ter que resolver por alguém que tô pagando preço Se eu pudesse voltar Se eu pudesse voltar Mudar no meu passado Não faria nada do que fiz pra te ter do meu lado Se eu tiver que mudar Só se for de endereço Eu vou ter que resolver por alguém que tô pagando preço Você fiz de tudo, a troco de nada Eu fiz tudo certo pra pessoa errada Deixei de ir pra festa, parei de beber Deixei meus amigos pra ficar com você Perdi o meu tempo que não volta mais Fudei por alguém que mudou muito mais Não é mais a mesma, não sei mais quem é Eu nem acredito que fiz tudo isso por essa mulher Se eu pudesse voltar Mudar no meu passado Não faria nada do que fiz pra te ver do meu lado Se eu tiver que mudar Só se for de endereço Eu vou ter que resolver por alguém que tô pagando preço Se eu tiver que resolver por alguém que tô pagando preço Se eu tiver que mudar Mudar o meu passado Não faria nada do que fiz pra te ter do meu lado Se eu tiver que mudar Só se for de endereço Eu vou ter que resolver por alguém que tô pagando preço Eita, mais um sucesso tá na boca do povo Uel, divulgação aqui, abraço Salão, Demi, mudando o seu visual Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoa o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás É na hora da novela da senhora Gosta, mas foi três dias que eu não dormi direito Sua filha me deixou desse jeito Porque ela é mais brava que a senhora é trava Mas eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Pra me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Pra me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus me doido, eu vou fora o pincel Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoa o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás É na hora da novela da senhora Gosta, mas foi três dias que eu não dormi direito Sua filha me deixou desse jeito Porque ela é mais brava que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Pra me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Pra me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus me doido, eu vou fora o pincel Que me desculpar na ousadia Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer um pouquinho Na coca da minha mulher, sei que eu não falo nada Hoje vai ao ladrinho, quando eu chegar em casa A briga chega aqui, perdinho da rua, ela vem e me abraça Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer um pouquinho E quando chega lá em casa, eu vou fazer um pouquinho Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer um pouquinho Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer um pouquinho Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer um pouquinho Na coca da minha mulher, sei que eu não falo nada Hoje vai ao ladrinho, quando eu chegar em casa A briga chega aqui, perdinho da rua, ela vem e me abraça Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer um pouquinho Ela não larga eu, e eu não largo ela É de ser seu seu amigo e não sei nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui Me fala, como é que vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijar Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E quando a vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi No meu peito gritando eu te amo E quando a vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi No meu peito gritando eu te amo Bora só oi Bora só oi Vamos lá Vamos lá Eu vou responder só oi Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijar Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Oi E quando a vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi No meu peito gritando eu te amo Bora, Dito, Rocha, não tem ideia Quando a vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi No meu peito gritando eu te amo Vai, vai, vai Bora Samuel do Stegon e Candé Meu parceiro Adilto Rocha Vamos chatear, menino Toda segunda-feira eu vim na minha trajetória Concei dessa vida eu guardo tudo agora A deslaguejada, calada, urra a história Mas antes de parto já muda a história Vai me dando frio no pé da barriga Lembra da emoção que tem dedo da pista Do pé da cancela, do boi rolando no chão Enquanto eu lembro do forró vaquejada Não deixo, não Sou viciado sim, meu vício é vaquejada É derruba, poita, só porró, toma gelada Sei que nessa vida eu não erro nada Enquanto eu tiver vida eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, meu vício é vaquejada É derruba, poita, só porró, toma gelada Sei que nessa vida eu não erro nada Enquanto eu tiver vida eu vou pra vaquejada Toda segunda-feira eu vim da minha trajetória Concei dessa vida eu guardo tudo agora A deslaguejada, calada, urra a história Mas antes de parto já muda a história Vai me dando frio no pé da barriga Lembra da emoção que tem dedo da pista O pé na piscela eu tô enrolando no chão Enquanto eu tiver... vai! Sou viciado sim, meu vício é vaquejada É derruba, poita, só porró, toma gelada Sei que nessa vida eu não erro nada Enquanto eu tiver vida eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, meu vício é vaquejada É derruba, poita, só porró, toma gelada Sei que nessa vida eu não erro nada Enquanto eu tiver vida eu vou pra vaquejada Para vaquejada Dá uma chateada, porró Faço um besão dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Vaquejada em goi pesado, descrevar o mototó Dança de rosto, vovado, toma banho de suor Bebe cerveja, gelada, tira gosto do batom Tem forró, aperta o play, abramada e solta o som Ei, 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 ei Ei boiado, pegue o cavalo do vaqueiro e começou a vaquejada Ei, 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 ei Ouvidinha mais ou menos, esse eu não troco por nada Ei, 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 boiado Cego tava no vaqueiro, começou a vaquejar Ei, 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 boiado Ouvidinha mais ou menos, esse eu não troco por nada Gosto mesmo dessa vida e ninguém me vai mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Da queda em boi pesado, de sabor no bocotó Peça de rosto colado, toma banho de suor Bebe, 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 bebe Tem forró, aberto, feio, abramado, solta o som Ei, 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 boiado Cego tava no vaqueiro, começou a vaquejar Ei, 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 boiado Bora chatear Meu coração bate mais sorte que o teu Quando eu te vejo é mais quando eu vejo você Meu coração bate mais sorte que o teu Quando eu te vejo é mais quando eu vejo você Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei Que é bom demais Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei Que é bom demais Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Você é você Meu bem Querido Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri